Oi, 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 esse é o DJ Jimmy, caralho, só lança a braba Mano, já falaram de boga, já falaram de bunda, já falaram de rabo, já falaram de furico, já falaram de boutico Já falaram de rabão Já falaram de rabeta Já falaram de rabetão Já falaram de boga Já falaram de tudo, mano Eu não sei mesmo o que falar, mano Não tem mais jeito Desco 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 Desco, desco, desco Desco, desco, desco Desco, 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 desco Desco, desco, desco Eu te arrasto pra fazer Soca, soca do tideiro Soca, 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 soca Soca, 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 soca do tideiro Coloquei na tua xereca Apaixonei teu coração Serpência de toma, toma Papo, vapo no colchão Serpência de toma, toma Papo, vapo no colchão Tu empina, joga o rabo Que eu te boto com pressão Tu empina, joga o rabo Que eu te boto com pressão E se é o DJ Jimmy, caralho Só lança as braba Cê é louco, DJ Jimmy É casalosa, dançoada, velho, cachorro Mano, já falaram de boga Já falaram de bunda Já falaram de rabo Já falaram de furico Já falaram de butico Já falaram de rabão Já falaram de rabeta Já falaram de rabetão Já falaram de boga Já falaram de tudo, mano Eu não sei mesmo o que falar, mano Não tem mais jeito Eu te arrasto pra fazer soca, soca, noite Coloquei na tua xeré, apaixonei teu coração Sequência de toma, toma Papo, vapo no colchão Tu empina, joga o rabo Que eu te boto com pressão Tu empina, joga o rabo Que eu te boto com pressão Esse aqui é o DJ Jimmy, tá?